Oi amigos, aqui é a Rê do Journaling with Rê e no vídeo de hoje vai ser a parte 3, socorro vocês não aguentam mais, do meu vídeo de lettering. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sombras e highlights e eu vou mostrar pra vocês como eu faço, qual era o meu estilo, qual é o meu estilo e eu espero que vocês gostem e se vocês estão interessados continuem assistindo. Então pra iniciar esse vídeo eu queria mostrar pra vocês esse lettering aqui que eu fiz pro Halloween e vocês conseguem ver as sombras e os highlights e era assim que eu costumava fazer os meus lettering. Esse aqui de Really Bad Boy eu fiz com lápis, eu costumava fazer com lápis, esse aqui em questão ele é com a caraiola cinza, mas esse aqui de Really Bad Boy não, ele é com lápis, então eu gostava de fazer muito com lápis porque eu tinha mais controle e aí eu usava lápis. Tem uns que nem dá pra perceber que tem lápis, tipo, esse aqui, esse aqui tem lápis e não dá nem pra perceber. O que eu tô gostando muito de fazer é colocar coisinhas diferentes no highlight, então não só a linhazinha, esse aqui tem coraçõezinhos pro spread do JK de cabelo azul. Ou esse aqui que eu comecei a fazer um... Ai, eu não vou saber falar que padrão é esse, mas olha... Oi, Eve. Eu queria mostrar pra vocês como que eu faço. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem... Ensinar é um termo muito forte, eu espero que vocês entendam, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vai a minha técnica pra entender de qual lado eu vou colocar a sombra e aí como que eu coloco esses highlightzinhos. Então, vamos lá. Então, eu tô aqui com o papel, eu vou fazer um lettering com brush, outro com ponta cônica. Em um deles eu vou fazer a sombra com lápis e a outra eu vou fazer com uma canetinha mesmo, enfim, ponta cônica, etc, etc. Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso. Então, vamos lá. Vamos começar. Vou pegar umas cores bem vibrantes, assim, pra vocês conseguirem ver. Mas vamos lá, eu vou fazer o lettering do meu nome. Amor próprio. Então, aqui já temos o meu nome. Uma coisa que eu aprendi com a Chloe, a Keynotes, foi... Pra você saber onde você tem que colocar a sombra, você conta direita e esquerda. Sempre. Sempre essa vai ser a direita, sempre essa vai ser a esquerda. Gente, eu percebi que no vídeo eu falo que essa aqui é a direita e essa aqui é a esquerda, quando claramente não é, né? Aqui é a direita e aqui é a esquerda. Eu não sei por que raios, porque eu só percebi isso hoje, agora, depois de mais de um ano fazendo lettering, que eu conto assim. Eu não sei por que, gente, eu juro pra vocês, eu não sei por que. Então, eu só queria deixar avisado que claramente é... Você vai sempre fazendo a direita. Me perdoem se eu vou deixar alguém confuso, me perdoem de verdade, mas é que eu não sei por que eu aprendi desse jeito. Eu sei distinguir direita e esquerda, só que nesse caso aqui, eu nem pensei. É esquerda e direita. Mas eu conto direita e esquerda. Enfim, é isso, me perdoa. Então, fazendo um esqueminha bem fácil aqui, onde eu não pintei as linhas, né? E tem as setinhas. Tudo que você vai precisar é contar. Então, direita e esquerda. Aí, ó, é aqui. Direita e esquerda. 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 Parece difícil quando você olha assim, mas a partir do momento que você pega o jeito, não é difícil de verdade. É só você contar direita e esquerda. E não tem problema se aqui, ó, é direita e esquerda. A esquerda vai ser essa aqui. Aqui já é direita de novo e aqui é esquerda. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é direita e aqui embaixo a esquerda é aqui que você vai pintar. Agora vamos com a de ponta cônica. Pra fazer a sombra, eu também gosto de usar essa aqui, que é a Pentel Touch. Ou a cinza da Crayola. Se você só tem Crayola, se você só tem ponta cônica, né? Não Crayola, exatamente. Ou qualquer caneta, canetinha que você tem aí, que é cinza, você pode usar. Pode fazer a sombra de outras cores também, tipo de um rosinha mais claro. Você pode também. Depende muito do estilo que você quer ir. Então vamos lá, eu vou fazer com a ponta cônica. Aproveitar que eu estou fazendo com a ponta cônica. Então eu vou contar. Direita e esquerda. Vai ficar assim. Pra fazer as... Os highlights, né? Eu uso ou a Signo. Ou a Jelly Roll. Da Sakura. Então as duas. Eu prefiro, pra mim assim, eu prefiro a Signo. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Então eu prefiro ela. E se eu quero fazer uma coisa rapidinha, eu só passo ela assim, com um pontinho. E sempre nas partes que engrossam o seu lettering. Agora eu vou fazer outro aqui. Vou virar aqui e fazer outro. E fazer uma coisinha mais fancy. Eu vou fazer a sombra com a touch da Pentel. Lembrando que você pode fazer o estilo que você quiser. Então se você quiser passar... Por exemplo, você está fazendo um rosa, que nem eu estou fazendo. Um lettering rosa. Você pode passar uma caneta rosa clara pra dar aquele efeito. Não é... Não é um... Uma regra ser só cinza, tá? Não se preocupem. Eu faço só cinza porque é o que é mais confortável pra mim. Vocês já sabem essa história de confortável pra mim. Então eu vou fazer uma coisinha aqui mais fancy pra vocês verem. Então, esse primeiro aqui, o H, eu fiz... Eu faço esses negocinhos. Aqui, ó. É só a metade do prisma. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Então, vou marcar aqui pra vocês o prisma. Borinha, borinha. Prisinha, prisma. Não sei se vocês conseguem ver. Eu espero que sim. Mas foi isso que eu fiz. E aqui eu fiz coraçõezinho. Pra fazer esses coraçõezinhos. E é assim que eu faço os coraçõezinhos que eu fiz no spread do Jankoo. E é basicamente isso. Onde o lettering, ele vai engrossar, você coloca o highlight. Não é difícil. Eu acho que o mais difícil, assim, é realmente o... Gente, desculpa, eu comecei a chover. É basicamente a sombra. Porque você tem que... No começo, gente, eu não dava. Eu ficava contando, fazer de lápis. Mas é tudo com você, como você quer fazer também. A sombra, ela pode ser do outro lado também. Mas, no meu caso, eu acho mais bonito. Então, eu tô falando sobre a sombra do lado esquerdo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa ele ser um pouquinho caótico. Realmente, hoje... Foi um pouquinho difícil. Mas foi um vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Eu tava devendo isso. Eu ia fazer na Twitch, em live na Twitch. Mas... Acabou acontecendo outras coisas. E eu acabei não fazendo. Então, decidi gravar aqui pro canal. Como uma parte 3 do nosso vídeo de lettering. E lembrando que isso não é uma regra. Você não precisa fazer. Eu já mostrei pra vocês que agora os meus letterings são todos... É... Só com o highlight mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de novo. Eu vejo vocês num próximo. E... Tchau! Tchau!